Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, um amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar